Bahia, não pede essa posta de vista, não pede essa posta de vista, mano, por favor Beleza, beleza, tô seguindo ela, passando aqui na loja que a gente vai descer de chores Olá, olha Família, vem na minha, virou a direita, vai ficar firme agora Mano, eu tô chorando, mano Mano, não pede de vista, não pede de vista, Bahia, por favor, Bahia Essa posta é o que vai salvar nosso banco hoje Ah, bolendo É de AK ou AK? Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça Quem na voz? Aí, galera É AK ou AK? Tá brincando, anda com a minha cara, Bahia Um momentinho Cara de palhaço Cara de palhaço